Fui da sapa de charata, passei meio acertadão A onça tinha uma filha, delicada de feição No dia do casamento, fizeram grande reunião E pra não misturar raça, sei casar com o primo e irmão Diabo, Juiz e Pai, Seremé, Pera e Fivão Mataco era reverendo, Ladaco era sacristão A noiva sabia assinar, o noivo não sabia não Pra assinar a robo de remandar ou chamar o leão E depois formaram o baile, o maestro era o pavão O coelho pianista, sapo tocava violão Por varda de camponista, trato socorro a decão Aribo chegou atrasado, ainda pego no ficão A preguiça capivara, era a cama do salão Entendi reitar a sala, com aquela linda feição A nerd ouro no beijo, vestido de gorgurão Sapatinho de fidelas, uma carreira de botão Da melhor noite pro dia, se virou em namoração O dia namorou o gato, travesse a do lampião O cacheto quando viu, logo teve evolução Quando foi daí a cor, misturaram no papão Quebraram o violão do sapo, que ficou esmigaiado O sapo ficou furioso, com os dois olhos arregalados Deu um pulo para o lado, ficou com o pescoço inchado O violão não era dele, o sapo tinha emprestado E o mento era o delegado, lá daquela povoação Só pra morte autoridade, tava ele no cação Telefonou pra cadeia, veio logo um batalhão E esse furgo e terceiro feijo, tinha quase três milhão E esse furgo e terceiro feijo, tinha quase três milhão E esse furgo e terceiro feijo, tinha quase três milhão